Oi gente, meu nome é Suelen, sou do perfil Arroba Era Uma Casa Muito e tô aqui pra poder fazer essa transformação nesse quarto de casal que ele tá todo branquinho esperando as cores do outono e inverno da equine então se liga aí que vai ser uma transformação danada A gente vai começar pela cabeceira, que é um dos pontos mais importantes aqui do quarto ela vai ter várias cores, então vocês aguardem aí que a gente vai fazer tudo bem certinho demarcando pra não ficar nada tronte, tá bom? Com um lápis e um cordão a gente vai fazer como se fosse um compasso pra fazer a circunferência certinha e não ter nenhum erro A gente vai centralizar o centro do seu arco, do seu portal, com um buraquinho de pré e aqui você vai fixar essa parte e vai fingir que o lápis é o contorno do seu compasso pra fazer esse movimento, tá? Nessa parte do quarto a gente vai fazer como se fosse uma sombra da janela dando continuidade com cores Já demarquei aqui e agora vamos pra pintura Abrindo aqui meu kit de pintura que a Feira Costa mandou aqui pra casa pra gente poder fazer essa transformação Tem sete peças, minha gente Vocês podem comprar direto no site da Feira Costa, viu? E agora tem o aplicativo também, né? Vocês podem comprar diretamente pelo aplicativo E uma das cores escolhidas aqui pra esse projeto é a Prego, da Equine E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto